fala família bom dia bom dia bom dia família que deus abençoe o final de semana de vocês do lado de vocês sempre nunca deixe faltar nada e não seu jesus amém cuida para cuidar vamos criar e preservar sempre estamos juntos misturados aqui quem está falando é marcando puxar de fibra criar e preservar sempre então família o tempo aqui hoje é antibaia aqui saiu um sozinho aqui está um pouco ventando resolvi trazer o coringa aqui né vai passar aqui atrás aqui de casa no mato está um pouco ventando mas dá pra ficar fora da capa beleza pra vocês verem estou na beira da mata aí certo então família esse dia eu estava sem fazer vídeo aí porque o tempo aqui mudou certo mas já está em novembro aí certo tempo mudou aí do nada começou a fazer frio começou a chover aqui na região de são paulo aqui em antibaia certo começou a chover fazendo frio mesmo legal então não deu para puxar o passo aí certo na beira da mata aí como eu gosto de fazer todo dia para vocês aí beleza aí hoje saiu um sozinho aqui né tá um pouco ventando meio gelado mas dá para puxar dá para ficar fora da 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 capa só um pouquinho porque esse frio aqui é eu acho que não dá nada não para o pássaro porque é muito pouco mas se tivesse sem sol se tivesse sem sol e ventando e fazendo frio aí eu não tirava da capa não isso aí se tivesse assim mesmo sem sol e fazendo frio então nem nem de casa eu ia sair eu ia ficar em casa mesmo mas como tá com sozinho assim gostoso ó se liga só ó certo como tá sozinho assim ó gostoso e ventando e fazendo um pouco frio dá assim você puxar a sopaça beleza Qualquer tempo que você estiver aí você pode puxar o passo de vocês aí que cada vez que você puxar ele vai cantar mais certo vai deixar ele mais mais alegre com muita vontade de cantar porque você deixa com muita vontade de cantar porque você tá incentivando ele entendeu você tá com força de vontade de puxar o seu pássaro certo você não tá com preguiça tem gente que tem um passo aí e fica com preguiça aí de puxar o passo de vocês aí beleza vamos parceiro beleza bom dia então isso aí que não deve acontecer ficar com preguiça de puxar o pássaro certo aqui sempre é assim ó a hora que tem muita árvore aqui fica ventando muito certo mas isso aqui é de boa mas normalmente vai puxar o nosso passo aí certo que você não deve ter preguiça e força de vontade se você tem tricaferro coleira aí ó você tem que gostar muito tem que gostar muito mesmo de puxar de fazer caminhada aí o seu passo aí certo puxar todo dia de manhã cedo aí que é pra ele se soltar cada vez mais na sua mão aonde você levar certo e assim vai família e eu gosto de fazer isso aqui eu gosto de fazer isso aqui não tenho preguiça adoro fazer isso aqui mesmo certo você pode ver aí ó na minha mão aqui o coringa de manhã cedo ainda vai dar sete horas família parei aqui ó na beira da mata vocês podem ver a mata por aí certo segura aqui um pouquinho na minha mão aqui beleza a turma fica falando ah Marcão como é que eu faço para colocar meu pássaro certo? eu faço para cantar não tem segredo velho não tem segredo aí para colocar seu pássaro para cantar beleza? é só você pegar a gaiola aí passear hoje aqui eu não coloquei nada para ele coloquei na gaiola aí esqueci de colocar uma fruta certo? mas eu moro aqui pertinho de casa aqui certo? e eu vou ali no mercado ele comprar uma fruta ali beleza? e logo logo está já está comendo as frutas dele hoje vou colocar uma brinjela e um giló certo? esqueci mesmo esqueci de colocar fruta dele mesmo vou colocar a brinjela e um giló e o e o tenebrio hoje é dia de comer tenebrio ai na mão dos bichos aí pode ser com muita fibra aí certo? tenebrio ajuda muito da fibra aí beleza família? é isso aí família então lembrando aí família se eu aceitei o seu trinca ferro de vocês aí ó eu sempre falo e sempre ando falando puxo o picharra de vocês puxo o trinca ferro de vocês de manhã cedo a tardezinha se você tiver tempo certo? não fique com preguiça não certo? senão ele não vai ficar cantando o bitola na sua mão aí e nem e nem onde você for levar beleza? então qualquer tempinho que você estiver aí ó passeio com parte de vocês não fique em casa não certo? meia hora uma hora que você puxar aqui ó tá bom demais beleza família? então é isso aí família fica com Deus aí um grande abraço que Deus me abençoe o final de semana de vocês o dia de vocês e nunca deixe faltar nada beleza? lembrando aí se você não é inscrito se inscreve aí no canal aí aperte sininho de notificações não esquece de deixar seu like se você gostar desse vídeo aí deixa seu like compartilha deixa um comentário aqui embaixo beleza? olha aí como é que eu faço para o meu passo cantar mais é passeio passeio rapaziada ó beliscando o meu dedo ó descarado né meu peito é isso aí família cuida fica com Deus um grande abraço fechou? canta coringa canta fechou família meia fio e